O portal de notícias do estado está de cara nova. O portal UI passou por uma renovação no visual que está mais arrojado e limpo. A acessibilidade também foi totalmente reestruturada. O conteúdo já está disponível para todos, sem exceção. O portal ficou mais rápido e inteligente. A página principal está mais limpa e já traz links para facilitar a navegação. Agora ficou ainda mais simples acessar notícias sobre vários assuntos. Foi uma preocupação muito grande em deixar essa página bem mais clean. Tirar muito elemento, tirar cor, porque o ator principal tem que ser o conteúdo. A gente fez modificações no layout do portal de modo a privilegiar ainda mais não só o conteúdo que a gente chama de noticioso, o conteúdo factual, mas também o conteúdo dos nossos parceiros, dos blogs, dos sites que se hospedam aqui e que estão sempre focados em conteúdos de Minas Gerais. Por mês, são quase 6 milhões de usuários navegando por aqui. O portal de notícias é o mais acessado do estado e nem sempre pelo computador. Tudo também pode estar na palma das mãos. Por isso, os smartphones ganharam uma versão exclusiva. O novo portal também foi pensado para pessoas com necessidades especiais. Basta baixar um software específico para deficientes visuais, auditivos ou motores que o site já faz a leitura. Aí, com apenas uma tecla, é possível navegar escutando todo o conteúdo. A expectativa é de que, com o novo portal, os mineiros e internautas de todo o país fiquem ainda mais informados.